Outra coisa, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera, vocês viram aí, já tem vídeo da placa de vídeo. Já tem vídeo da placa de vídeo, verdade. E aqui, ó, comprei um suporte para placa de vídeo da Ryzen Mode. Olha aqui, ó, esse é esse modelo aqui, ó. Esse modelo, Black & Blue Suporte Vega LV2 Small, RMSV04BB. Meu Deus, é tanto número doido que esse povo bota nesses códigos. Ó, vem só assim mesmo, ó. Não tem segredo. Eu confesso pra vocês que eu tinha medo dele ser grandão. E eu, quando eu olhei aqui, ó, o acabamento com essas falhas, eu digo, meu Deus, o que é isso? Coisa feia. Não, é um plásticozinho, ó. Já comecei a tirar aqui pra vocês, deixei pra tirar junto com vocês aqui, ó. Ó, aí ele fica lindo, ó. Olha aí, ó. Poderia ser um negócio até mais, um acabamento mais liso e tal, mais fácil de tirar. Mas não é problema pra tirar, não. Tirei aqui, ó. Deixei pra tirar junto com vocês. Olha, é isso aqui. Eu acho que vai ser útil isso aqui. Eu vou mostrar aqui no gabinete como é que vai ficar, ó. Então, ó o tamanho aqui, ó, em relação à minha mão. E esse azul, confesso que tá mais pra um roxo assim, mas é um azulzinho também bacana. O produto é bom aqui, poderia ser boleado, ele é fininho, foi cortado, né. Além, como eles dizem, são duas camadas aqui, ó, o preto e o azul. E o logo aqui, Ryzen Mode. Vou seguir as dicas, tem esse manualzinho aqui, ó. Eu vou seguir exatamente o que o manualzinho tá dizendo, pra que ao invés de ajudar, não prejudique a minha placa de vídeo. E vou mostrar lá no gabinete como é que fica. Se você quer comprar, não é caro, tá. Tem na Amazon, tem na Kabum, vejam aí na descrição do vídeo. E eu vou já mostrar os detalhes pra vocês. Esse aqui é o de 18 centímetros. Bonitinho. Depois que eu tirei o plástico, ó, ficou o acabamento legalzinho. Vamos ver como é que fica no gabinete? Na hora de decidir pra comprar, você não vai mais ter problema algum. Tá? Eu vou dar uma estudada aqui, vou já botar no gabinete e a gente vai ver como é que ele fica. Aqui também tem um plástico, ó. Se eu não me engano, aqui tem um plástico também pra tirar. É umas coisinhas que eu não sei pra que que bota, será? Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Essa parte branca deve ser um plástico, eu acho que eu vou tirar. Deixa eu ver aqui. Galera, eu vou ter que pausar o vídeo pra tirar esse plástico? É um negócio chato. Vou já dizer pra vocês se tem que tirar ou não aqui, ó. Esse aqui tem, todos eles tem, ó. Fica pra baixo. E aí eu vou dar um... Ah, esse aqui é pra cima, ó. Esse aqui é pra baixo. Talvez tenha um plástico aqui. Eu vou tirar e vou dizer pra vocês e a gente vai já testar na própria placa de vídeo. É fácil botar e tirar, ó. Esse aqui é o suporte propriamente dito, ó. Encaixou aqui. Ó, cadê? Não quer encaixar agora? Ó, bem simples de encaixar, ó. E aqui segura a placa de vídeo. A placa de vídeo, ela fica meio tortinha mesmo. Por isso que eu resolvi comprar esse suporte. Porque a gente não sabe. Daqui a uns seis meses, um ano, já pensou em tortar um negócio caríssimo, como uma 3070. Tuf Gaming, que eu comprei aí, com muito sacrifício. Tá aí o vídeo mostrando ela também. Veja no card. Então, eu vou dar uma estudada geral aqui e vou dizer aqui pra vocês se isso aqui é pra sair ou não. Digo já, já. Vou pausar o vídeo aqui pra não ter problema de tempo inútil tentando tirar etiqueta aqui de parte aqui do suporte. Tá bom, galera? Mas a apresentação inicial é essa. E agora nós vamos ver como é que ele fica lá no gabinete, segurando a nossa placa de vídeo. Vamos nessa. Pessoal, é isso mesmo. Tem que tirar aqui o adesivozinho aqui. Tirei de todos eles, que eu acho que é o adesivo original da placa de acrílico. De um lado ou de outro. Um transparente de um lado e um branco do outro. Então, tira de todos eles. Já deixei no ponto aqui pra tirar. São dicas básicas que você já sabe antes de comprar o produto, como é que ele vem. Não entendo nada de acrílico. Se você entende, você pode dizer se isso é uma característica boa ou ruim dos produtos feitos dessa forma. De qualquer maneira, eu acho que é um produto que vai resolver meu problema ali. Vai sustentar minha placa de vídeo e evitar que ela fique entortando com o tempo. Tira de todos eles. Eu vou tirar desses outros aqui. Mas o que interessa mesmo é ver como é que nossa peça vai ficar lá no nosso gabinete. sustentando a nossa placa de vídeo. Vamos lá mostrar e encerrar o vídeo lá. Na efetividade do produto. Tá bom? Outra dica importante, antes que eu esqueça. O manual diz o que? Não mexa nisso aqui, ó. Isso aqui é fixo. Você não precisa mexer nos pezinhos dela. Aparentemente ele é encaixado, mas deve ter alguma cola, alguma coisa que deixa ele mais seguro. Então é melhor não mexer. Agora essas peças aqui, ó. Essas peças você vai mudando conforme a altura que você queira sustentar a placa de vídeo. Beleza? Vou mostrar no gabinete para a gente concluir essa dica interessante para quem quer comprar a Ryzen Mode. Suporte para a placa de vídeo. Vamos nessa. Olha aí, pessoal. A nossa RTX 3070. Galera, eu sabia que estava um pouquinho torta aqui o negócio, mas eu tirei para medir aqui, ó. Vocês veem como é importante ter esse negócio ali que eu comprei, esse suporte. Vocês estão vendo aí a medida, ó. Tá batendo ali mais ou menos 12 centímetros ali, perto dos 5, ó. Se você prestar atenção ali, ó. Tá perto dos 5. E aqui, ó. Você vê aqui a distância, ó. Ó, o 5 já está 5,5 polegadas, mais ou menos. Então, é porque esse bicho tem um ímã que fica grudando. Então, se você prestar bem atenção, galera. Eu vou baixar aqui para tentar... Eu vou baixar a câmera para tentar botar ela no mais nivelada conforme a placa, ó. Se você olhar aqui, ó. No olho, você percebe aqui, ó. Que o lado direito está mais baixo do que o lado esquerdo. Deixa eu pegar com a mão aqui. Ó. Olha só. Olha só o movimento que está fazendo aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar aqui o nosso suporte e vou adaptar ele aqui assim, ó. Mais ou menos, ó. Eu vou já colocar aqui, ó. É porque eu estou trabalhando com a outra mão. Mas eu vou colocar e vocês vão ver mais ou menos como é que vai ficar. Não tem segredo. Eu vou botar aqui no backplate aqui, ó. Sustentando aqui em cima. E vocês vão ver aí como é que vai ficar. Espera aí. Rapidinho. Olha aí, pessoal. Consegui encontrar mais ou menos o ponto aqui, ó. Por quê? Porque em cima ali no backplate é tranquilo, ó. Ali no backplate é backplate. Na placa traseira. Pronto. É tranquilo. Mas aqui embaixo, ele fica muito próximo ali das ventoinhas aqui da RTX. Ela fica muito próxima aqui, ó. Então, o que acontece? Eu não posso apertar muito aqui para dentro, ó. Deixa eu mostrar para vocês com o suporte, ó. Olha só o quanto a placa sobe, ó. Caraca, cadê? Aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu parar a câmera aqui para você ter uma ideia, ó. Eu vou tirar o suporte e vocês vão ver o quanto a placa vai descer, ó. Viram? Agora eu vou botar o suporte. Só com uma mão mesmo, ó. Ó. Entendeu? Tem que ter cuidado também para você não botar muito alto, para a placa não ficar forçando para cima. Ela tem que ficar no nível razoável e evitar movimentos no gabinete. Com certeza, com o peso dessa placa, vai fazer com que a conexão PCI lá seja forçada. E isso é um risco, galera. Em longo prazo, isso pode trazer problemas para a sua placa-mãe, para a sua placa de vídeo. E ninguém quer isso, porque é muito caro. Então, ajuste ali em cima. Ajuste aqui embaixo, para não bater na fã. E pronto. Seja feliz. É só botar, ó. Aqui não tem segredo. Se eu quiser tirar, ó. Olha como a placa vai mover, ó. Perceberam? Ela faz esse movimentinho, ó. É bem sutil, mas movimenta com certeza. Tá bom? Eu vou botar aqui depois com calma de novo. Ó. Pronto. Já está no lugar. Vou ver. Antes de fechar o gabinete, eu vou ver aqui embaixo, ó. Se está triscando na fã. Não triscou? Vou deixar. E pronto. Beleza. E aí, é mais uma segurança para você. Tá bom, galera? Para o seu patrimônio. Pessoal. Queria mostrar para vocês aí a plaquinha. O suporte de placa já no local lá, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Praticamente não altera em nada a visão do setup lá. Eu também, galera, tive que suspender um nível a mais lá da placa. Depois que eu terminei, que eu fiz aí do jeito que vocês viram aí no início. Percebi que na linha ali, na medição, ela ainda estava inclinada. O lado esquerdo estava bem inclinado. E aí, eu botei no limite ali, ó. Não dá para suspender mais. Eu botei bem no limite mesmo. Mas vejam com calma. Se vocês forem comprar, não força. Volta no limite. Volta do jeito que ela fica, ó. Se vocês olharem, ela está bem alinhada mesmo. Eu fiz a medição lá da forma mais próxima possível ali para representar a realidade. Mas ela bem melhorou... Deixa eu ver o foco. Mas ela melhorou bastante em relação ao que estava, ó. A questão é por causa do vidro. Ela não está encontrando o foco. Mas é isso aí, ó. Setup está aí. Se você tem dúvida se fica feio, se fica esquisito, olha lá, ó. Praticamente ninguém percebe aí, ó. De longe aí, o gabinete vai ficar escondido. Se o seu gabinete não ficar, dá um tchan ali. Parece uma torre ali. Uma torre negra, uma torre azul. Mas fica bacana, viu? Pode comprar. Você vai ajudar a proteger a sua placa de vídeo. E o seu PCI Express da sua placa-mãe. Fui!